É pra tocar no paredão DJ solta o ponto que ela desce até o chão DJ solta o ponto que a menina vai no chão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Joga o rabetão com força na frente do paredão Joga o rabetão com força na frente do paredão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Joga o rabetão com força na frente do paredão Joga o rabetão com força na frente do paredão Vê se tá bom de açúcar Hell love you no beat Oi DJ solta o ponto que ela desce até o chão DJ solta o ponto que a menina vai no chão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Joga o rabetão com força na frente do paredão Joga o rabetão com força na frente do paredão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Tremendo, tremendo, vai quicando até o chão Joga o rabetão com força na frente do paredão Joga o rabetão com força na frente do paredão É pra tocar no paredão